O pitbull ali em cima, ele aqui é muito fino, a gente. Ah, e agora? Tem dificuldade, mano. Bora lá! Vamos! Caceta! Não é fácil. Ai, que delícia! Tá com fome! Vamos conseguir! Aumenta o jogo! Falei que a gente ia conseguir! Vem, botinho, agora. Vamos lá! Hã? Conseguimos, Trito? Conseguimos! Muito difícil, gente! Muito difícil de trabalho aqui! Mais uma vida salva! Simbora, a luta continua! Olha a fome! Olha a fome! Imagina! Seis dias sobreviveu, gente! Olha aí, ó! Bora lá! O barquinho tá valendo a pena já! Olha aí, que coisa mais linda! Para! Para de brincar dele! Agora não! Brincar dentro do barco, não! Nós vamos cair! Para! E aí... Agora não!